A sensação do momento é a dieta da proteína, desenvolvida na Universidade de Harvard. Estrelas como Jennifer Lopes, a duquesa Kate Middleton, Penélope Cruz e a brasileiríssima Gisele Bündchen apostaram na novidade e garantem ter perdido 7 quilos em apenas 14 dias. A dieta da proteína funciona por quê? Porque a proteína aumenta o metabolismo, ela tem um efeito que a gente chama de efeito termogênico. Então, com esse efeito termogênico, o organismo funciona mais rápido, gastando mais energia. Além disso, a gente tem o que a gente chama de cetose. O que é a cetose? A gente faz com que a gente falte carboidrato, que é o nosso principal combustível, porque com o aumento da proteína a gente diminui o consumo de carboidrato. Com isso, queima as nossas gordurinhas. A dieta norte-americana privilegia a proteína vegetal, alimentos derivados da soja, carnes brancas como, por exemplo, peixe e aves, além de leite e ovos. Além de trazer uma redução da gordura, o cardápio dá uma sensação enorme de saciedade e, claro, ajuda a manter ou aumentar a musculatura. O processo dividido em três fases deve ser acompanhado por nutricionista. A dieta, que começa com o programa alimentar de baixa caloria, evolui até o estágio onde o consumo de qualquer tipo de alimento é liberado. É importante lembrar que essa dieta não é uma reeducação alimentar, ela é temporária, é uma fase de transição, só para quem está querendo perder peso urgentemente.